M 있고요, vamos começar a fazer outras ações! Eu quero saber qual está a parte! Bem, vamos acabar com isso. falar pra vocês que estou deixando na tela e como estão vendo é natal na descrição do vídeo aí o nome dos monstros os itens que usam e também o tempo aí do vídeo pra vocês pular em direto pra ele está o último monstro dragão dourado aí a hora que vocês não quiser ver mais eu pegando o quer do negócio vocês só fechar o vídeo tá na descrição aí o nome dos monstros e as armas que eu não tinha deixado nos outros vídeos nesse vídeo tô deixando pra vocês poderem acompanhar aí qual é o bicho que vocês precisam ainda que não mataram aí beleza logo mais também no da espada também vou trazer o dos itens mais difíceis do da revelação pra vocês pegarem o troféu de platina do jogo se que eu tiver platina no jogo eu trago o resto dos troféus beleza falou valeu até mais e continua a ensina aí o dela é isso aqui essa parte é esse mesmo e acho que só esse palco aqui é de menino Fácil Ainda ganhou uma arma rara do outro lá Beleza, vamos pro próximo então Vamos lá pessoas, o segundo bicho que faltava Finalmente consegui a peça pra matar esse bicho de ninho do caralho Cadê o porra do item? Beleza, agora perdi o item Pronto, o cristal staff, só pegar no final do jogo Dark messias, o nome do bicho Será que o bicho tá apanhando? A vida do bicho é só na metade O bicho tá arrancando 20 de jane, eu acho que é que eu vi ele Ah, morreu Nossa Que ridículo Ok, vamos lá pessoal, eu volto no próximo monstro Eu acho que já é o penúltimo monstro que tá faltando só Acho que é Então fala valeu, até mais Fui Vamos lá pro nosso penúltimo, eu acho que é o último menino E penúltimo episódio Lester, cadê o Aluromant Isso imbecil Tudo bem Pronto É isso, o Horto é isso hein Aqui vamos Aqui vamos Aqui vamos Nenhum E aí, deixa nos ir Vamos lá Cadê você? Sai lá Não Não, eu não sei Ah, peraqui? Se não me enganar, é difícil. Aí, eu estou mais com tudo aqui. Fala, rapaz. Que piada, rapaz. Fala, rapaz. Que piada, rapaz. Que piada, rapaz. Fala, rapaz. Que piada, rapaz. Bom, esse aqui é o nome de B. Que piada, rapaz. Aqui eles vêm! Oh! Espero que ele fique bem! Ah! Stop getting in our way! Champion just let us go! Here we go! I don't think I did anything to do. I got to keep the character from the dentro of the Welt. I can do it if I'm gonna take that try from the violence. I don't know! Kester! 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 Não, é difícil, é só um meio complicado de enfrentar, né? Jaster! Não! Eu estou perdendo! Desculpa! Minha dica também, ó, é... Estiraperta E aí você pode ficar usando várias... Várias vezes ou... As técnicas aí E... E... Já deve dar! Não, eu estou perdendo! Uh, fácil! Uh, o ataque 7! Uh, o ataque 7! Não, meu, você não vai ter nada de experiência! Você viu? Que louco! Então, pessoal! Eu já volto com o último inimigo que você matar! É um palo valerino até já! Coisas tanto, tanto! Esse é o último inimigo, tá? Aqui, ó! Selecting the sphere, é o item! Se alguém me lembra, esse é forte! Esse daí não é igual aos outros, você vê bem fortinho! Só que é ridículo, né? A cara ali, retardado! Esse é o último, eu já vou ganhar! E aí eu vou deixar o troféu pra vocês verem também! Aqui nós vamos! Ah, pare de entrar em nós! É isso! É isso! É isso! Não! Eu estou perdendo! Eu estou perdendo! Ah! Desculpa! O que é que é do lado 6? É do lado 6, é do lado 7, hein? Não! Oh, mano! Eu sou o garoto! Está... over! Ah, não é? Ah, não é? Não é? Não é? C'mon, 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 c'mon! Não é? Isso não está bom. Isso não está bom! Jaster! Vamos lá gente, eu vou terminar aqui a luta. Tô esquecendo de usar o Warzone. Ok, vou te matar. Eu estou perdendo a energia. Eu estou desculpando. e aí 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 você tem que apertar aqui troféu conquistado catador de recompensas e ainda falta 3000 para me chegar aqui no máximo mas isso aí você pega depois eu só mostrar para vocês qual que é o tempo chegaram conseguir matar todos os bichos vamo indo aqui tem que ir lá para zerar agora eu termino de fazer isso aqui Vamos cortar Se não me engano é uma roupa que você ganha por completar Galaxy Corporation cosineilla E aí O O O O O O O O É mais fácil de pegar, mais difícil é da Kisala, que é justamente a do Hunting Record. Esse raro item não é difícil, se você ganhar o Insectum, o Hunting Record é difícil, esse é fácil, porque ele deixou um flor é chato, não é difícil. Bem, é isso pessoal, beleza? Falou, valeu, até mais, fui e a gente volta com mais um troféu depois.